oi galera beleza tá daqui caba beleza é porque eu tô com um buchozinho aqui duas multas que chegou no detran que é uma multa só e que vocês precisa pagar as duas mas só é uma eu não queria pagar é porque eu já paguei e chegou a mesma multa de novo cobrando como é que pode aí fica complicado se você tiver alguma experiência aí no caso também escuro mas é assim mesmo é certo se tiver alguma experiência no caso aí vocês comenta aí vamos saber o que eu faço para resolver que eu tô perdido na situação beleza acompanha aí e vamos nós cadê nossa câmera câmera a beleza tá aqui ó mostrar para vocês aqui não apaga observa bem aqui ó onde eu vou mostrar para vocês aqui ó observações está vendo lanterna conforme alterado do padrão original retrovisor minúsculo não original ineficiente e é de beleza aí tu olha o código daqui o código da multa 160 10 20 50 11 5800 vocês podem até notar e agora vocês compara com a outra que eu vou mostrar pronto a multa aqui já tá paga já beleza eu tenho aquele menino só beleza 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 aqui a outra outra multa que chegou para pagar e eu vou mostrar e eu vou mostrar para pagar e eu vou mostrar para vocês aqui ó olha se não é a mesma coisa lanternas conforme alterada do padrão original retrovisor minúsculo não original ineficiente rd oe o código aqui ó 160 10 20 50 11 com 800 de novo a mesma coisa daqui ó que a outra multa opa pronto aí pegando as duas ó tá vendo como é a mesma coisa mesmo código aqui ó a de cima primeiro tá paga primeira tá paga e aí o que que eu faço que que eu faço que que eu faço que eu faço se você souber de alguma coisa aí comenta aí sei lá me dá uma dica aí galera eu conto com vocês para resolver isso dá um like aí beleza do jeito que eu tô vendo não vou ficar aí quando eu tô ficando é bom quando ele tá tomando meu dinheiro roubando em dobra é cruel mas é isso mesmo valeu